Denúncia feita e durante a verificação houve a constatação de que um homem era mantido de um jeito que nem bicho merece, né, Joia Von Hanck? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra todo mundo. Um senhor de 66 anos era mantido em cárcere privado, mas não dentro de um cômodo, pelo contrário, no quintal de casa, ou seja, sem acesso à alimentação nem banheiro. E quem fazia isso, quem praticava esse crime? A cuidadora, uma pessoa que foi contratada aí pra cuidar desse senhor de 66 anos, ela já foi localizada e está presa. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes. Denado, Joia Von Hanck, a partir da nossa redação em Sorocaba.